Morena faceira, lourinha dançadeira Com qualquer uma das duas, hoje eu danço a noite inteira A morena dança bem, a lourinha é pandangueira Vou arrastar uma pra sala e me atracar nesta vaneira Morena faceira, lourinha dançadeira Com qualquer uma das duas, hoje eu danço a noite inteira A morena dança bem, a lourinha é pandangueira Vou arrastar uma pra sala e me atracar nesta vaneira Que bicho gostoso, gostar de mulher Das magrinhas ou das gordinhas, venha do jeito que vier Bicho perigoso, não posso negar Mas é coisa que eu não deixo e jamais quero deixar Que bicho gostoso, gostar de mulher Das magrinhas ou das gordinhas, venha do jeito que vier Bicho perigoso, não posso negar Mas é coisa que eu não deixo e jamais quero deixar A morena parceira, a lourinha dançadeira Com qualquer uma das duas, hoje eu danço a noite inteira A morena dança bem, a lourinha pandangueira Vou arrastar uma pra sala e me atracar nesta vaneira Mulherada se prepare, hoje eu estou resolvido Começo longe, me encosto e já paro no pé do vidro Dizem que homem igual eu, não tem vergonha na cara É que eu sei que a mulherada gosta de homem jaguar Mulherada se prepare, hoje eu estou resolvido Começo longe, me encosto e já paro no pé do vidro Dizem que homem igual eu, não tem vergonha na cara É que eu sei que a mulherada gosta de homem jaguar Que vício gostoso, gostar de mulher Das magrinhas ou das gordinhas, venha do jeito que vier Vício perigoso, não posso negar Mas é coisa que eu não deixo e jamais quero deixar Que vício gostoso, gostar de mulher Das magrinhas ou das gordinhas, venha do jeito que vier Vício perigoso, não posso negar Mas é coisa que eu não deixo e jamais quero deixar Mas é coisa que eu não deixo e jamais quero deixar Música Mas é coisa que eu não deixo e jamais quero deixar